Gente, mais um vídeo. Hoje nós vamos fazer pintura usando estêncil. Eu vou usar esse estêncil aqui. E letra. Você compra um pano de prato sem desenho nenhum. Faz um bico e pita rapidinho o estêncil. É muito fácil errar. Vamos ao que precisa. Você vai precisar de uma tábua. Pode ser aquela tampa da gaveta velha. No fundo. Eu não tenho, eu uso papelão. O papelão, um pedaço de papelão. Tirei de uma caixa. Cola permanente. Um copo com água para lavar o pincel. Um pincel pituar. Esse aqui é da Condor. Não sei se fala Condor. É Condor. É 462. Esse é o pequeno. Tem o grande, mas eu vou usar o pequeno. Eu vou mostrar para essa pintura. Mas tem outros todos, né? A tinta da sua preferência. Preto ou o que quiser. Eu vou usar essa cintura aqui. Primeiro. Vamos passar aqui a cola. Cola permanente. Você precisa de um pincel ou um pedacinho de papelão. Vai passar. Vai passar assim, ó. Pode ser com aqueles cartão. Cartão de banco. Não usa mais. Eu estou usando esse papel. Eu não sei o papel, porque aí já não vai fazer. Pode ser com o pincel. Quando usar com o pincel, eu lavo o pincel. Pronto. Aqui vai deixar secar um pouco. Bom. Passei. Agora. Deixa secar aqui. Para secar é rapidinho. Aí vai ficar assim, ó. Ó, grudando. Um pedaço de pão embele para secar o pincel. O extenso da sua preferência. Esse aqui é de letras. Mas tem de todo tipo. Tem flores. Tem uma variedade. E aí você vai pegar o seu pano de copa. Dobre no meio, assim. Para você centralizar. E aí você vem com o tecido. E vai colocar no papelão. Na sua pavula. No seu papelão. Assim que você terminar a pintura, você já tira o papelão. Porque gruda o papelão na... No tecido. Tá aqui. Aqui é o meio do tecido. Eu vou começar daqui. Já fiz o ó. Agora. Vou fazer o S. que aqui vai ser uma frase. O senhor é meu pastor. Se quiser, pode prender com a fita. Vai ficar bem seguro. Não, a água. Ó, aqui tá o S. E aí você vai... A tinta. Você tem que ter um pratinho. Ou um azulejo. É para você... Quando... Colocar o pincel na tinta. Ó, tirar o excesso. Pratei um pouco de excesso. Porque não pode ser com muita tinta não. Senão, estraga. Aí você vem aqui, ó. E vai só... Batendo assim. Sempre batendo. Sempre batendo. Porque se você... Esfregar... E levar as asas, vai... Ó, ó. Fiz o S. Tira. Olha. Ó, ficou lindo. Eu vou fazer o E. O mesmo jeito. Olha. Eu vou terminar aqui. E volto para ele. Porque é só isso. É só... Coloca o pincel na tinta. Bate no pratinho. E bate no estente. E vai nesse processo para terminar. Eu vou terminar aqui e volto já. Ó. Terminei. Já tira do... Já tira. Eu fiz papelão, né? Se deixar, sai com papelão. Ó. Agora eu vou mostrar. Olha. O Senhor é teu pastor. Nada te... Faltra. Faltou o ar que faltará. Um erro de português. Agora para consertar... Não sei o que vou fazer. Oi. Deixar assim mesmo. Não é só prestar atenção. Olha. Pequeno crochê. É um... Pano de copa minimalista, né? Uma frase bonita. Essa foi a dica de hoje. Espero que gostem. Tchau. Beijo. Até o próximo. Acho que eu vou deixar assim mesmo. Faltra. Tchau. Tchau. Tchau.